Ao longo da história, Satanás tem obstruído o caminho daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Ele tem usado líderes religiosos, tem usado a política e muitos outros meios para entulhar o caminho das fiéis sentinelas do nosso Senhor Jesus Cristo. O lixo da tradição, dos costumes e muitas vezes a doxologia que engessa o progresso da verdade. Mas eu acredito que já é hora de aplanarmos o caminho e avançarmos com intrepidez, fazendo a vontade do nosso comandante. É por isso que nós, aqui no IAG, nos determinamos a fazer um trabalho que certamente vai ser como um trator de esteira a limpar o caminho e vai remover os costumes e tradições que têm ocupado o lugar da palavra do nosso Senhor. Nós acabamos de receber o Antigo Testamento da Bíblia de Estudo Legado, diagramado, e agora o diagramador está avançando para o Novo Testamento e empreendemos então as últimas revisões no Antigo Testamento. Esta Bíblia será definitivamente um marco na vida da história do Adventismo aqui no Brasil. Por quê? Porque nós colocamos textos inspirados de Ellen White em uma Bíblia que já é inspirada em uma das melhores versões que temos disponível, que é a King James 1611, Fiel. Conseguimos o direito de tradução com a BV Books, conseguimos também o direito de usar a concordância e as referências cruzadas, além dos textos de Jesus falando em vermelho. Vamos ter mapas e outros opcionais importantes para orientar o estudo daqueles que desejam e gostam de deleitar-se com o estudo das Escrituras. Se você ainda não fez a sua reserva, entre em contato conosco, porque nós temos uma quantidade limitada para ser ofertada na pré-venda, no valor de R$ 120,00. Concluindo a pré-venda, o preço vai subir um pouco mais. Então, se você deseja comprar no preço de R$ 120,00, entre em contato conosco. Aqui está o nosso contato de televendas. Esta Bíblia vai ser de papel seda, capa de couro, ela não vai ser muito grossa, um tamanho confortável, vai ter uma jaqueta de proteção para que ela não faça orelhas. É um trabalho fabuloso. Nós dedicamos pelo menos dois anos de atividades intensas para que esse material ficasse pronto. E agora ele está mais perto de nós do que nunca. Ajude-nos a divulgar esse vídeo também. Faça contato com os seus parentes, vizinhos, na sua igreja e nos solicite um exemplar deste maravilhoso legado, que será a Bíblia de Estudos Legado. 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 A Bíblia de Estudos Legado.